Em Manteigas, na Pastelaria Floresta, fazem desde 2008 o Pastel de Fajoca. Um pedido de Teresa Fraga, responsável da confraria. Ela um dia veio aqui e disse, pode ou não usar? Você deve mandar lembrar, hein? Vocês também fazem coisas que foram engraçadas, tão interessantes. Nós, na confraria, gostávamos de ter um bolinho para a confraria. Olha, esperem, se preocupem. A senhora é um bolo pequeno, não é? Para vamos embora. E então um dia... Também é o lançamento da própria confraria. Exatamente. Tem tantos anos deste pastel como tem. É a confraria da Fajoca. E a dona Teresa Fraga disse-me assim, então, dona Elisa, do que são os pastéis? Fajoca. A senhora não pediu um bolo? Fajoca. Ai, que maravilha. A tradição, porque ela existe em Planaltos. É, e em terras frias. Foi o ponto aqui número um, é o açúcar. É o ponto de açúcar. O ponto de açúcar. Como toda a gente também tem tido da pastelaria, sabe que estes bolos, se não tiver ponto, fica melasso, fica melasso e... Não presta, estragam-se. Não há problema. Tem que estar na sua... Selesmente, os nossos pastéis duram um ano sempre logo. Com porto, com muscatela. Sempre, sempre, sempre. Olhe, mas também com um cafezinho. Com licor. Sabe, né? Sempre vinho e licoroso. Olhe, mas também com um cafezinho. Fica tão bem. Tão bem. Tão bem. Legenda por Sônia Ruberti